Morada da Serra, fica na rua Maria Calota 204, na Penha, né? Na Penha, acesso pela Rádio Oeste, o Amador Bueno da Veja. Olha, próximo você tem Shopping Penha Extra, 24 horas, metrô Vila Matilde, ônibus na porta, tem o Colégio São José. De lazer, o que ele oferece? Lazer nós temos ensino adulto e infantil, playground, área de recriação coberta, uma infraestrutura bem completa. O apartamento de dois dormitórios, sala, dois ambientes, dois terraços, a cozinha estilo americana, né? E em dezembro de 2000 você está morando. Vamos facilitar ainda mais a sua vida. A entrada de R$ 2.680, pode negociar. Perfeito. Enquanto está construindo até a entrega do prédio, são 14 parcelas fixas. Fixas de R$ 495. A partir daí a pessoa está morando. A partir daí já está morando, morada a ser. Aí o saldo? Saldo em até R$ 166. Perfeito. O preço total? Preço total para qualquer unidade, R$ 67. Pode escolher o andar, é o mesmo preço. Pode escolher qualquer unidade. Então olha só, você tem acesso rápido pela Rádio Auleste, Amador Bueno da Veiga. A localização, tem muita coisa em volta. Shopping Penha extra, 24 horas, metrô Vila Matilde, lazer completo com piscina. Tem também playground, salão de festas. Apartamento de dois dormitórios com a entrada de? R$ 2.680. E 14 parcelas fixas. R$ 497. Olha, qualquer unidade, preço total de R$ 67 mil. Construção. Construção qualidade CHR, vendas LOFs e garantia da Caixa Econômica Federal. Rua Maria Carlota 204, telefone? 3067-0130. Morada da Serra.